Que estranho, mais um governador bolsonarista, mais um político bolsonarista sendo caçado como bostonaro. Que estranho, né? Hoje, dia 21, o TRE caçou mais um bostonarento. O que será, né? Será que é só uma coincidência? É, eleitores de bostonaro, não deve ser fácil, não. Ver seu presidente ser caçado por três vezes e agora os roraimenses terem seu... Aliás, olha o partido dele, o PP. Partido que teve mais gente investigada no escândalo do Petrolão. Também dançou. Aliás, apoiador de primeiro momento de Bolsonaro. É muita coincidência, né? Para pessoas tão cristãs. Pessoas de bem. Que interessante, né? Quanta burrice. Moe! Moe!